Mas eu sou aquela mãe que entende, olha mãe, eu quero ir pra fora, então eu apoio, eu posso sofrer, mas assim, eu quero que os meus filhos tenham uma vida que eu nunca tive, sabe? Então eu apoio, é principalmente falar inglês, principalmente falar francesa, línguas, é o que eu não fiz. Entendi. Então assim, eu dependo deles pra viajar, porque eu nunca viajei sozinha. Vamos trabalhar. Nunca, nunca. Li, eu pareço uma ET. Eu tô chocada. Eu quero minha casa, minha casa. Você nunca sai? Nunca. Viajou sempre, ou com amigos, ou com filhos? Não, ou era com meu ex-marido, ou com os meus filhos. Sempre. Até hoje? Até hoje. Nem pra Europa, nem pra interior de São Paulo, nem pra outro estado, nada? Nada, nada, nada. Eu tô passada com isso, porque você só conseguia... Eu também fico às vezes, sabe, muito passada. Mas por que você só conseguia viajar com o Carlos? É, e os filhos. Eu não sei, talvez assim, é uma insegurança, aquilo que eu passo pros meus filhos. É, falar a língua, né? Porque, vamos dizer, falar o inglês é fundamental. Sim. Porque o inglês é uma língua universal. Você entra em qualquer lugar e eu nunca tive isso. Entendi. Então, assim, eu vou chegar e vou falar o quê? Mita, zanjane, água, co... É horrível isso. Até hoje é reflexo dessa coisa do casamento que você tinha, falar... Ai, meu Deus, eu preciso viajar com alguém. Preciso viajar com o marido, com o homem do lado pra me dar confiança. É exatamente isso. Pode ser isso, que eu me sinto segura é com alguém.